Pinte sua casa com papel de parede, isso mesmo gente, pinte sua casa com papel de parede. Você que tá me assistindo agora, quer deixar sua casa, seu apartamento completamente repaginado, o lugar certo é aqui. Pinte sua casa com papel de parede, é na Famal. A Famal, ela tá na rua Santa Isabel, número 156, aqui na Vila Augusta. E eu gostaria de convidar vocês aqui pra ver essa grande promoção que eu vou fazer. Sabe o que é isso, gente? A Famal, ela é uma loja que tem procedimento, qualidade, uma boa prestação de serviço. Nós estamos aqui ofertando pra vocês 500 modelos de papéis de parede com preço de R$19,90 um metro linear. Você vai vir até a nossa loja, vai pagar apenas R$19,90 um metro linear, vai escolher esses álbuns que estão aqui. E eu tenho mais uma novidade pra você. Vamos fazer barulho. Eu quero ouvir barulho, ó. Então agora eu quero que rupem os tambores. Dá uma olhadinha, mais barulho. Rupem os tambores, ó. É isso, gente. Se você vier até a nossa loja e falar que viu essa propaganda no Shop Web TV, você não vai pagar a instalação. Comprou acima de três rolos, você vai ganhar totalmente grátis a instalação. Lembrando que essa promoção do rolo de graça é se você fazer o pagamento à vista. Você vai vir aqui a nossa loja, vai escolher 500 modelos de papéis de parede e vai ganhar a instalação no pagamento à vista acima de três rolos, tá? Gostaria de falar pra vocês também que a Famal trabalha com piso vinílico, piso laminado. Trabalhamos com persiana rolo, que é aquelas persianas screen pra fechamento de sacada também. Nós estamos com um preço legal a partir de R$159,00 um metro quadrado já instalado, tá? Então volto a dizer, venha fazer uma visita na Rua Santa Isabel, número 156, aqui na Vila Augusta. O nosso telefone é 2421 4788 e o nosso site www.papeldeparededelivery.com.br. Vem aqui fazer um orçamento comigo. Até mais! Tchau, tchau!